Cresce um encanto quando a vejo Bato forte o coração menina Dos meus olhos de desejo será imaginação Não quero saber se será presente ou não Só quero poder viver essa paixão Mamacita até que era bonita Já parti muitos corações mas continuas invicta Não sei como o fazes mas me deixas louco Só de saber que sonho contigo me torno do minho Tua montra é tentação que me faz suar És miragem no deserto que anseio por tocar Perco-me nas tuas curvas Estou a querer encontrar E quando vou para te beijar amor É hora de acordar Continua dançando O que quero mais acordar Continua dançando Não tem vez que eu vejo os olhos que não te vejo já dançando Calibra-se o meu sono bem do jeito que a verdade é sempre que eu puder imigar Continua jogando Estou a saudas minha mente e o desejo permanece É duro de compreender Porque me fazes isto A verdade é que quando danças para mim me sinto num paraíso Cara de menina Corpo de mulher me deixa sem ar E quando vou para te beijar amor É hora de acordar E quando vou para te beijar amor Continua dançando Não tem vez que eu vejo os olhos que não te vejo já dançando Calibra-se o meu sono bem do jeito que a verdade é sempre que eu puder imigar Continua jogando as rodas minha mente e o desejo permanece E deixe um encanto quando a vejo Bato forte o coração Menina dos meus olhos que desejo Será uma dimensão Não quero saber Se será para sempre ou não Só quero poder Viver essa paixão Ei, bailarina Continua dançando Para mim Ei, bailarina Pois eu não quero mais acordar Ei, bailarina Continua dançando Para mim Ei, bailarina Pois eu não quero mais acordar Pois eu não quero mais acordar